O que é isso? O que é você? Não pode ser a casa que é muito... Não pode ser aqui? Olha, você não pode ser a casa que é muito... Não pode ser aqui? Não pode ser existe aqui? Fui, ele é um homem que eu não sei. Mas o que é isso? O que é isso? Quem é você? Você é um homem que eu não sei. Tá bom... tá que... Ah! Tá bom!